E aí, gatinho? E aí, irmão? Então... Peraí, se desculpa aqui... Pergunto a você... Lembra que eu falei que faz uns dias que eu tô meio estranha, assim? Hum... Tipo... Meu corpo tá dando umas mudanças do meio... Humor muito variado esses dias... Peraí... Vontade de comer uns negócios bem doido... Eu tô... Vinte dias sem estuado... Ah... Mentira... Mentira... Minha mão chega a sua... Mentira pra você... Você acha que tá gravado? Sério? Acontece que eu fiz um teste ontem... Você fez um teste sem me falar? Eu fiquei em pânico... Como você quer me julgar? Eu fiquei em pânico... Você acha que é fácil pra mim? Mas eu queria ter certeza antes de sair, tipo, assustando... Amor do céu... O que é isso? O que é isso? Mentira, amor! Deu positivo? Deu positivo? Deu positivo, amor? E agora, amor? Como que deu positivo, amor? E agora, o que você vai fazer? Tem nenenzinho aqui, amor? Tem nenenzinho? O que você vai fazer? Tem nenenzinho aqui na coelhinha? Tem... O que você vai fazer agora? Parabéns! Parabéns pra você! Ai, meu Deus do céu... Mentira, amor! Tô em pânico até agora... Amor! Não tem neném, amor! Não tem neném, amor! Tô em pânico! Tô em pânico! Tô em pânico! É, cuidado, amor! Amor do céu! Amor, você tem pânico, não! Ah! Eu gosto de... Criança! Você sabe que eu gosto de mudar a pérola... Gente! Eu ainda estou sem acreditar! Olha isso! Que eu vou ser papai, gente! Meu Deus! Olha isso! Olha o tamanhozinho desse sapatinho aqui, gente! Meu Deus do céu! Juro! Eu não acredito ainda! Amor do céu! Gente! Olha só isso aqui, ó! Dois pauzinhos no teste de gravidez da Nath! Amor! Amor! Gente! Eu acabei de ficar sabendo dessa notícia! Eu juro! Eu... Eu tô muito surpreso, tá ligado? Eu, tipo... A gente... Tipo, a Nath acabou de me contar! E eu já falei, mano! Vou pegar a câmera agora e eu vou gravar a minha reação real! Porque, mano! Juro! Olha isso! Esse teste de gravidez positivo aqui, rapaziada! Amor do céu! Eu... Loucura! Deixa eu falar com o neném! Amor! Deixa eu falar com o neném! Ele não consegue escutar ainda! Deixa eu falar com o neném! Consegue sim! Eu vou falar com ele! Que é o nenémzinho do pai! Que é o nenémzinho do pai! Que é o nenénzinho do pai! Deixa eu falar com o neném! Segura! Rapaziada! Rapaziada! Esse aqui é o meu neném! Que é o nenémzinho do pai! Tá ouvindo ele! Tô ouvindo ele! Nao, hein, nenémzinho! Ele ainda não tá escutando, amor! Tá sim, amor! Lá no fundo ele tá! Mor do céu É, amor Gente, foi tipo muito de repente Eu não tava esperando não Tipo, não foi planejado, sabe Tipo, aconteceu, meu Mor, eu não sei o que eu falo, mor Juro, não sei, não sei Eu tô travada também Faz 20 dias que eu tô nessa angústia, sabia? Mor, por que você não me contou antes? Porque eu queria ter certeza primeiro É, não é fácil saber Saber que vai carregar durante 9 meses Um ser humaninho Mor, é o nosso neném, mor Gente, eu tipo assim Eu não tô um pouco abalado Porque, tipo, meu sonho é ser pai, tá ligado? Tipo, eu me dou muito bem com crianças É tipo, a pérolinha Mano, eu conheço a pérola Desde quando eu era neném, tá ligado? Tipo, eu trato a pérola pra mim como se fosse uma filha Ou eu um tio muito, muito legal Por exemplo, que, mano Que brinca, que zoa, que... Enfim, eu gosto muito de criança, tá ligado? Então, na hora que a Nath me contou Eu fiquei, tipo... Mor, que bonitinho Mor, do céu Eu imaginei ela ou ele Com um Jordinha no pé Um Jordan Mor, imagina Um da Nike, assim, tipo Um tênisico da Nike Mor, vai ser muito cheloso nosso filho Nossa, vai Olha o tamanho da sua família Mor, do céu É muito pequitinho Olha isso Mor Gente, eu juro Eu tô de cara ainda E a minha mãe e a mãe da Nath Não sabem que a gente vai ser papai e mamãe Mor, a gente vai ter um neném Eu acho a única pessoa que sabe É a Carolzinha De tão pânico que eu entrei, mor E você contou pra ela É, na verdade ela foi comigo Fazer o... Comprar o teste Aí a gente fez o teste junto Mor, do céu Mor, mas e aí Tipo, o que você sentiu na hora? Tipo, me conta Não, tipo, na hora que você fez xixi Você mijou naquele negócio ali, né? Não, é, no potinho Aí você bota ele dentro Ah, tá Aí eu pensei... Nossa, eu pensei que você fazia assim Eu pensei que você fazia assim, ó Não, mor, nada a ver Você não mija assim, não? Não, né? Você não tolou o papelzinho lá dentro do buraquinho? Não, né? Eu pensei que era assim Mor Ninguém sabe que... Homem que é... Homem, menino Não sabe que coloca num potinho Você mexe dentro do potinho? É E como que você descarta o buraco? Mor Porque não é... Não é ter uma mangueira Não sei o que você sabe Não é ter um milho É uma milha ali Mor, foi o seguinte Vou explicar, ó Você compra Aí vem um potinho desse tamanzinho assim, ó Ah, você coloca dentro Desse tamanzinho, desse tamanho Aí você faz xixi ali dentro e tal Não é tipo bater, encher É um tiquinho Aí você coloca o... Aí você pega esse negocinho aqui, ó Gente, olha, tá com dois risquinhos Eu juro Eu não entendo nada disso Nada Aí você coloca ele até aqui Nesse máximo, tá vendo? Uhum Aí espera cinco minutinhos E sai o resultado Um pauzinho é negativo Dois pauzinhos, positivo E deu dois pauzinhos, amor Deu dois pauzinhos Amor, você tá muito assustada, né? Amor, eu acabei de fazer 20 anos Amor, imagino Eu tenho 24, amor Já tô na hora de ter um bebezinho, já Amor Amor, você não tá em pânico, véi Amor, eu tô em pânico Mas ele não chegou em mim ainda Eu acabei de ficar sabendo Tipo assim, eu já comecei a pensar Que eu não vou conseguir fazer Algumas coisas Gente, olha esse teste aqui, mano Tipo, olha isso Você não tá em pânico agora, né? Tá vendo? Deu dois Deu positivo Amor, você tá grávida Amor, fala a voz alta também, né? Ai, que medo Amor do céu Tá feliz? Amor, não sei o que eu tô sentindo Eu... É meu sonho ser mãe Mas eu não sei Não foi planejado Eu tô muito novinha ainda Amor do céu Como que vai ser? Amor, vai ser tipo... Você sendo mãe, sabe? Tipo, você é... A sua mãe cuida de você Eu vou cuidar de uma criança, amor Amor do céu Ah, vai dar certo, amor Não, vai dar certo Não, agora tem que dar certo Não, já deu certo Amor do céu Agora a gente vai ter que mudar Muitas coisas na nossa rotina Amor, vai... Ó, o bom Que vai nascer com saúde Amém Vai nascer com saúde Vai nascer lindo Porque vai apoiar o pai Tá engraçadinho hoje, né? Amor Juro Ou na hora que a Nath me contou, gente Eu fiquei tipo, em choque Isso aqui é depois que ela já me contou Tipo, que eu tô ainda levando um pouco mais Na brincadeira, eu acho Tipo, não chegou a cair a ficha total Que eu vou ser pai, tá ligado? Vou ser pai, amor Amor do céu Eu não sei como vai ser Mano, eu nem contei pra minha mãe Sua mãe não sabe Mano Imagina a hora que a gente contar pra elas Elas vão cair pra trás Vai Mô, elas vão amar Eu acho que elas vão ficar felizes Mô, elas vão amar Porque minha mãe, minha avó, minha sogra Fica perguntando quando ainda vai ter bebê Mas minha avó e minha mãe Fica todo dia E neném? Sua mãe? Ah, minha mãe não, né? A sua avó Minha avó A sua avó é toda vez Minha avó é direto Meu Deus Se eu vejo minha avó Minha avó quer o netinho Que ela fala que ela tá véia É, ela quer ver um bisneto Ela quer ser tipo Ela quer ser bis Ela vai ser bis Minha avó vai ser bis Bisvó Bisavó É, bisavó Bisvó Pode ser Eu tô em pânico Eu tô rindo Mas é tanto nervoso Mô, eu vou dar certo Você quer menina ou menino? Gente Olha como eu sou tão leigo com isso Olha como eu sou leigo Eu peguei isso aqui Eu falei Mô, quando é dois risquinhos É menino? Não, amor Sério Você foi além Eu pensei que com um risquinho Ó, na minha cabeça Uma pessoa que não entende Por exemplo Eu pensei Uh Eu pensei que nenhum risquinho É que não tava grávida E com um risquinho Era menina E com dois risquinhos Era menino Eu olhei e falei É menino E depois que Porque só a gente sabe disso Aí eu pensei que vinha um chá revelação Depois disso Não, amor Não dá pra saber ainda Não dá pra saber se é Demora o tempo Aí agora eu entendi Eu entendi agora Que um risquinho aqui não tá grávida Dois risquinhos aqui tá grávida E eu pensei que era menino Porque o papelzinho é azul Não, amor Eu pensei que mudava a cor Eu não sabia Viu como é, amor? Agora vai ter um filho Mas você não sabia nem identificar Se eu ia ter ou não Amor Esse negócio de ter filho e responsabilidade Tem que saber Tem que saber É, gente Acabou a revoadinha Acabou o licor 43 no rolê Agora é fralda e mamadeira Fralda e mamadeira Aham E fralda e mamadeira E mamadeira e fralda Quanto que será que deixa o gás Um nenenzinho assim Amor Eu acho que não é barato Será que ele tipo se vira assim Não, né, amor Não, né Tem que cuidar do bicho É Meu Não é O nosso nenenzinho vai ser Nenenzinho E a gente tem que ter um nome Pro nosso neném, né Não dá pra chamar de bichinho É, nem pichu Nem pichu, amor Gente do céu É um neném Mano, a ficha não caiu ainda Tá ligado? A gente fala brincando assim Tudo mais Mas é de verdade, mano Que doideira, né? Amor Ó, eu acho que a gente vai estar mais familiarizado Mais calmo Quando a gente contar pra nossa mãe Nossa mãe Nos pais Porque daí elas vão acalmar a gente Porque de verdade Eu acabei de receber a notícia, gente Aqui no quarto Eu tava gravando o dia inteiro agora Eu tava gravando Ó, eu vou te contar o meu dia hoje Acordei, fui correr Gravei um montão de vídeo, tá ligado? Aí a Nath falou que queria vir aqui Conversar comigo muito sério Ela me contou isso E agora eu tô em choque E eu tinha tipo Tipo, daqui pra frente já era Mudou tudo O que eu ia fazer desde hoje Até o resto da minha vida toda Mudou tudo Você acordou Tomou um café da manhã Aí na noite Descobrou o que vai ser Eu sou o pai Meu amor do céu Ei, você entendeu? E você já sabia faz 20 dias Que tava atrasada Não, não é que eu sabia, amor É porque eu falei assim Nossa, tá É normal às vezes Tipo assim Dar uma atrasadinha Aí atrasou 5 dias E eu, ah, beleza Ai, atrasou 10 Nossa, amor Ai, 15 Quando bateu 20, amor Eu já sabia Não vai dar muito aqui não, viu? Amor, e o nenenzinho Como tá? Deixa eu falar com ele Ai, que nenenzinho Lindo do pai Deixa eu ver o bicho Não tem como ver Deixa eu ver ele Deixa Basta Deixa eu ver A beijinha Ai, quem é o bicho Mais lindo do pai? Quem é? Quem é o meu bicho Mais lindo? Se ele tá ali escutando Agora tá surdo, né? Agora o bichinho Ficou surdo Mora, eu tô muito empando Mora, como nós vamos chamar nosso bebê? De bebê? Vamos chamar de bebê Porque é bichinho Bichinho É um bicho Ele não é bicho Não, tem que ter um nome Ele é um bebezinho É um bebezinho Se for menina Vai chamar Liz Não Se for menino Vai chamar Não pensei em menino ainda Não, Liz 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 com o quê? Liz com Liz Não, Liz com Liz Liz Não vai ter o meu sobrenome Ruiz Liz Ruiz Liz Ruiz Miano Não, amor Toca de nome Amor, a gente vai ter que pensar muito bem É, gente Nossa, a bichinha vai ser acompanhada de Ruiz e Miano ainda Não, amor Seu sobrenome é horrível Acho que é bom nem por muito Deixar só o meu Ruiz é um nome lindo, ó Ruiz Agora, Miano Não é Miano É o quê? Miano É quase igual Gente, olha Tô em choque, mano Gente do céu Juro pra vocês Que eu tô Amor, eu tô assustado um pouco, amor Vem cá, tio e o meu neném Amor, você tá assim? Vem cá Eu quero ver até a hora que Vem cá Nasceu o bichinho mesmo É bebê Um deles Deixa eu ver Amor, não tem ainda É bichinho, puxo Que puxo Amor, mas você não tá nem com o bichinho aparecendo É, ainda não, né? Pensa que ele já vem com cinco meses Ai, amor Não vejo Muito nervosa Quando que vai aparecer a bolotinha dela rir? Amor, nem sei com quanto tempo tá Ai, tô nervosa, gente Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô Você vai andar com uma barrigona Mas não é verdade Você vai falando assim, ó Eu cuido do seu, amor Você vai cuidar do neném Eu cuido de você Amor do céu E agora? E agora? Como você vai fazer? A gente vai cuidar Que pânico O que você tá pensando agora? Amor, pelo menos que Deus É, tipo, o que você tá pensando? Não tem como pensar muita coisa Tô pensando que eu queria ter um neném Quando eu já estivesse assim, estabilizada Um pouquinho mais velhinha, né? Acabei de fazer 20 anos Tipo, tinha que ser planejado esse negócio, sabe? Tipo, uma gravidez É E não foi? Normalmente é Mas às vezes Acontece, né? Acontece Meu Deus, meu irmão Que meus amiguinhos vão pensar? Que minhas... Nossas mães vão pensar? Que seus amiguinhos vão pensar? Agora os moleques não sei Eu não sei Eu acho que na hora que a gente falar Que você tá grávida Você tá grávida Na hora que eu contar Pros moleques Eu acho que eles vão gostar Porque eles sabem que eu me dou bem Com criança, sabe? Amor do céu Amor, a minha mãe tá ligando Conta agora Não, né? Tem que ser pessoalmente o negócio desse, amor Ah, é verdade Você acha que quer falar Oi, mãe? Eu tô te mandando um áudio aqui Gente, olha Ai, mãe, mãe Você tá vendo, meu? Amor Agora tem que sentar e pensar Vamos contar hoje ou amanhã? 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 É muita coisa pra mim, amor Tem que ir aos poucos também Hoje você vai dormir em casa? Vou Pra gente fazer mais um Amor Pra comemorar o neném novo Amor, tem que pensar certinho Sentar, programar nossa vida Que agora vai ser tudo diferente É Pensar em como a gente vai contar pra nossas mães Mas primeiro a gente pode comemorar? Amor, parte de bocô É sério Parte de bocô, menino E agora, meu filho? É, com você se preocupar desse jeito Me bate uma preocupação Amor, eu vou cuidar também Amor, mas quando ele tiver nascido já Ah, você vai ter que cuidar até ele nascer É É isso que você tá preocupada? Sim É, imagina, eu também tá ali Porque quando já vai Se tivesse nascendo o neném dentro de mim Eu ficaria um pouquinho preocupado também Porque eu nunca passei por isso Não é? Tá me entendendo? Entendi Faz sentido É verdade É mais tranquilo que tem a nossa mãe Tem a avó A minha avó Tem eu Tem você Amor, eu vou levar ele pra fazer beat Amor, eu vou ser marido Amor, o que você vai querer? Tipo, menina ou menino? Eu quero gêmeos 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 seria uma boa Eu gosto de gêmeos Amor, mas e Amor do céu Eu não sei se eu quero mais O que? Tá louca? Não Dou com gêmeos Ah Ah, louco? Vai ficar com o barrigão maior Vai ficar grande? E aí é um atrás do outro E é dois gastos Mas é muito massa gêmeos É igualzinho, amor Ó Eu Eu de verdade mesmo, gente Eu sempre quis Um menino Minha vida inteira eu fiquei pensando Que se um dia eu fosse pai, né Que você Eu Eu ia ter um menino Só que eu fiquei pensando Uns tempos pra cá Que tipo assim Eu vejo que menina É muito mais apegado ao pai Tipo De querer sair De querer ir passear De ir no shopping De andar de carro Imagina eu levando A minha filha De 350Z pra escola Fazendo drift Imagina, amor Eu levanto de horde Pra escola A menina vai amar Imagina, amor Segurando a bichinha no colo E a fralda estoura Não, vamos pensar Coisa boa Amor Vamos pensar Tem que jogar ela lá na frente É É É Mas piquitiquinha ainda Aí tem que cuidar, né É Trocar a fralda Dá mamar O vento limpo Vou ter que colocar aquelas cadeiras Atrás do carro Pó Gente do céu É verdade Mas quando ela tiver crescida Ela vai amar O pai Que eu vou fazer tudo Eu vou jogar bola Com ela Eu vou empinar a pipa Eu vou Empinar a pipa Jogar bola E jogar a burquinha E se for moleque Também Mesma coisa Se o moleque Não for apegado Em mim Ele vai levar logo Os colão Ele vai ficar Junto com o pai Porque o pai Tá ligado É o macho Alfa da família Aí o que acontece Sabe o que acontece Eu sou moleque Sabe o que acontece Eu não sou muito apegado No meu pai Eu sou apegado No minha mãe Aí o moleque Vai apegado a você Eu quero que o moleque Fique apegado em mim Mas é diferente também Amor Eu acho que eu sou Muito mais apegada Com a minha mãe também Lógico que não As outras são O que você faz com o seu pai Mas com a minha mãe Eu quero que são mais Tipo Proteção Carinho Ah não Eu só quero a parte Da zoação mesmo Gente do céu Mano Eu só sei que eu vou ser Um paizão Eu vou ser um paizão Da pega Um paizão da porra mesmo Aquele pai Mano Responsa Tá ligado Que zoa Que brinca Que fala sério Na hora de falar sério Vai ser massa Amor Tá preparado Não Sério Amor Eu acho que eu também Não tô muito Mas A gente vai conseguir Agora é esperar Dá um beijo Dá um beijo E hoje Memoração Hoje é um McDonald's Que eu vou ler pra você E nada é nada Tá chegando já É gente Eu tô com desejo Já Começou Começou Ai neném do céu Gente Então é isso Mano Contei a notícia Pra vocês Juro que eu acabei De receber E eu Eu já peguei a câmera Já gravei Então Foi tudo que eu Pensei na hora Em que eu recebi A notícia Tá ligado Então Eu acho que eu vou ser O paizão Vai ser massa Vai ser massa Né amor Vai ser Tá isso gente Eu vou deixar esse vídeo Por aqui E mano Agora eu não sei Eu não sei Não sei Deixa ideia de vídeo Pra eu gravar Tipo Quanto que será Que custa um nenenzinho Pra ter um Pra ter foi nada Né agora Pra manter o bicho Não sei mano Tô perdido Mor do céu Vamos ter que contar Pra nós Toda manhã Amanhã hein Mor Tem que ser Tem mesmo Urgente Gente Tá isso Vou te dividir Um por aqui Se você gostou Dessa linda notícia Eu acho que eu Mano Léo da Horde Vai ser pai Mano Deixa muito like Gente Deixa muito Muito like Que eu não tô nem Eu acreditando Eu acho que vai ter Mais vídeos sobre isso Porque é agora Nesse dado momento Eu não tô acreditando Eu vou contar Pros moleque amanhã Meu Deus Mor, eles vão ficar chocados Eu vou contar Pros moleque amanhã Ficadificada Amanhã eu vou contar Pros moleque Se você tá doido Eu não sei nem O que eles vão falar Se você tá doido Eu não sei O que eu vou fazer Então é isso gente Valeu, falou e fui Tá?" Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri